Acertei, acertei, não acertei? Uh, gravar isso! Vai, Rodrigo! Nossa senhora, não falharam nós! Acertaram, morri! Nossa senhora! Ah, você ficou parada? Como eu fiquei parada? Fiquei parada não! Você tava parada e o Edelic, ele tava em cima! Como é que eu ia acertar isso? Não tava parada não, Rodrigo! Ô, Castelo, você me busco? Cadê eles? Não, eu te busco aqui, Castelo, eu tiro as coordenadas! Porque eu tô sem gânero! 070-062 Grava aí, Siki, me fala! Você tava falando que os caras estavam altos, se fosse embaixo... 070-062, Siki! Vê onde é a M... Me guia aí! Ó, quando chega lá, pula uma... Pera aí, fala de novo, Ludi! 070-062 Camenta, Ludi, camenta! Estão indo embora, deixa os nossos guias aqui, que eu vou passar, se eu não puder achar! 070-062 Estão bem altos! Estão bem altos! Direita, Castelo! Direita e reto! Aí, reto, reto, reto! Aí, reto, reto! Ô, Ludi, fica seguindo ali! Tô vendo, tô vendo, tô vendo! Eu pego o Rodrigo aqui, eles tão mexendo aqui! 070-062, tô vendo ele lá em cima! Então eu vou tentar pegar um posto do Rodrigo! Tô vendo, Siki, prepara, hein! Tá, 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 vai, vai! Tu me pega aqui, Nathal! Tem água! Vai bater aqui, Siki, Nathal! Não tem gente aqui, Nathal! Eu tô na gana da esquerda! Falta muito aí? Não tem água ainda, Nathal! Eles ligaram o auto-rover, pera aí! Tô subindo ainda, tô subindo! Mas eu acertei! Estragou ele contra? Atira também, Siki! Atira, Siki! Não tem água, não tem água! Não, não atira agora não! Não atira não! Não atira não! Nós estamos economizando muito tiro! Os caras dão uma rajada por tudo! Vou subir por baixo deles, que eles não tem água! Por baixo deles eles também ficam sem água! Não tá cheio! Vamos! O problema é que demorou muito para saber se era ele ou não! O problema é que, se comprou, não! É, ele estava no auto também! Vai, Siki! Agora é Siki! Tem água! Tá bom! Vamos lá, de uma vez! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu tô andando a tua sua conta fisicamente! Esperar aqui! Eu ainda tô sem água! Eu também estou nascendo em caminhão também, peraí. Caminha, Galvão. É, caminha. Eu também estou nascendo em caminhão. Peraí, Sik, nossa, velho. Não, não, não atira, não. Escutou, Matheus? Tá. Agora, Sik, agora! Acertou. A segunda retribuição. Vai, vai, de novo, isso. Vai, isso. Peraí. Rodrigo, já deixa 070, 062 aí, da luz gravada. Estão fugindo, estão fugindo. Estão fugindo, Sik. Caíram, caíram. Desconecte. Não, olha, ele é o B, é, ele é o desconecte, ó. O bando também, o bando também, olha aí, ó. Desconecte. Vamos, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vai, que acaba na direita, acabou a munição da direita. A direita, a direita, Natan, a direita. Eu acertei mais três tiros na hora que ele estava voltando rasgando ali, lá. Pode vir bem pra direita aqui. Deve estar meio do lado, ele vai lá, cara. Vai, espera aí, que vai ficar. Estou nessa curva aqui da água, tá vendo? Tem água. Aí, 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 Natan, aí, aí. Vai, 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 vai! Por que que eu estou andando em câmera limpa? Vai, Sink, vai, Sink! Porque deve estar com o shift em pé. Tem água de novo. Vai, Sink, vai, Sink! Não sobe, não sobe mais que isso, capitão. Não, eles vão acertar a gente, a gente vai cair, vai cair, vai cair. Vai, vai, Sink. Vai, vai, Sink. Acertaram o Monsanguini. Espera aí, Monsanguini já está. Monsanguini. Vai, vai, Sink. Não tem a gente, a minha é o capitão mais alto, porque a água não sobe. A arma desce, mas não sobe. É, vai ter que jogar. Tem, não tem, sim, compadinha. A água não sobe, não sobe, não sobe. Ela só desce, ela deu vida depois que eu consegui acertar os tiros Vai agora, 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 vai, vai, vai Vai, Sik Não, você não tem parada Vai, vai Vai, Sik Vou ter que descer, Sik, tô sangrando Tá, 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 ok, desce Eu derrubei um Prepara um sangue aí Aí, derrubei o L, derrubei o L É, boa, 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 boa Morreu, morreu Desce de uma vez, Castela, aqui, que pulou para a queda Tô aqui em camisa Prepara o sangue, tô com a perna quebrada também Boa tarde Volta lá, Rony Desce aqui, eu vou puxar o sangue pra cá O sangue tá chegando Beleza Só um minuto, ô, pandinha Ah, deixa eu ir lá, eu trovo uma, tá Aí, aí Vai, se for aí que eu tô pegando sangue na mochila Um pouquinho pra direita Você tem morfina aí? Não, tô achando Deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui a coordenada Eu não tenho, eu tenho uma só Tá sem nenhuma? Deixa que eu use a minha, não, eu tenho Tá, eu tô indo em posição onde o helicóptero caiu Ok Você tem rotor aí, Castela? Não, eu usei, dei abort naquela hora, mas sumiu Castela, o helicóptero tá precisando de uma enguina e tem ali Tá precisando de escapimento Quebrou o instrumento e quebrou o motor Tem todos os dois aí dentro Peraí que eu ajeito Vai, Daniela, fez o instrumento Deixa que eu ajeito Tá, eu tô indo pra onde os caras Onde o helicóptero caiu O motor tá em caminha, cara Aham, ainda onde se matou Aonde a gente tá aqui, mais ou menos, Castela? Você sabe se a gente tentar pegar a coordenada? Deixa eu ver onde é aqui Os caras tinham aqui, bom Foi em cima de estarem, né, Lu? Não dá pra ver ainda 055-049 Agora os caras caíram onde?